Salve rapaziada, beleza? Mais um videozão galera, no video de hoje é o seguinte, vídeo informativo aí mano Sobre a atualização do Rebaixadela de Brasil, vai sair hoje ainda a atualização, sei lá, vai sair esse mês Eu tenho uma notícia pra vocês aqui mano, alguns não vai gostar e outros vai ficar mais feliz, vamos falar assim né Na verdade tem uma notícia boa e uma notícia ruim, vou começar falando logo no começo do video né A notícia que eu tenho rapaziada é o seguinte, o jogo não vai ter atualização essa semana tá Não vai ter atualização do jogo essa semana tá, houve, na verdade nós que nós entendemos errado não foi Quem não assistiu a live do SEB, eu perguntei pro SEB, foi que dia, foi no sábado né, deixa eu ver Não, foi na sexta, no sábado que perguntei na sexta, não foi, SEB, a atualização do jogo vai sair essa semana Ele falou assim, nós não damos data, esqueci, eu falei, mas não ia sair dia 29 Ele falou que não mano, que ele explicou na live dele tá, que não ia sair dia 29 atualização Porque a atualização galera, vai vir junto com o sistema de tráfego de veículo E o sistema de tráfego de veículo não tá, não tá 100% feito tá, pode tá fazendo algumas coisinhas ainda Então pessoal, resumindo, vai demorar de atualizar um pouquinho o jogo tá, não sei se vai atualizar esse mês Não tem data tá, não tem data, mas galera, pensa com nós aqui ó, atualização vai vir com 4 personagens de novo O sistema de tráfego de veículo no jogo tá, que é um sistema bem trabalhoso de fazer, então tá, tá na metade né O SEB tá trabalhando no sistema de tráfego de veículo, mas falta fazer algumas coisinhas pessoal Mas o importante mano, que já saiu atualização, não foi com a S10 e com Santana 2000 E a S10 já tá no jogo já, todo mundo já sabe, já vai fazer quase uma semana Então pessoal, só aguardar mais um pouquinho aí, que daqui uns dias vai lançar atualização com um personagem novo É, dois personagens policial, dois personagens normal É, o que também, vai vir também galera, o sistema que a galera tava pedindo muito cara O sistema de tráfego de veículo cara, vai ter veículo circulando na cidade, tá ligado Você vai tá aqui na oficina modificando seu carro, vai ver os carros passando na rua Pra lá e pra cá E outra coisa também que eu perguntei o SEB, eu falei, o SEB vai ter também o sistema de pessoa andando na rua O SEB falou que não vai ter sistema de pessoa andando na rua, vai ser só o carro mesmo circulando, tá Então cara, até eu aí entendi, eu pensei que o jogo atualizado dia 29, tá ligado Porque num dia que o SEB fez a live galera, eu cheguei no final da live, eu tava ocupado no começo Não pude assistir a live de comendo no começo, cheguei só no final da live cara Então galera, resumindo aí, o jogo não vai ter atualização essa semana, beleza Não tem data pro jogo atualizar mais Só aguardar, tá, só aguardar, aqui não serve arrumar o sistema de tráfego de veículo certinho Vai lançar atualização pra nós, mas pensa com nós hein Vai ser uma baita atualização cara, sistema de tráfego de veículos andando na cidade né É os NPC né, é muito top E mais do que também velho 4 personagens de novo, vai ser doido Vai ser atualização completona hein Só aguentar os corações Só aguentar os corações que vai sair daqui um dia velho Deixa eu ver aqui ó Pode ser que saia lá pro final do mês né Se der tudo certo no sistema de tráfego de veículo Se conseguir deixar tudo alinhadinho né Porque esse negócio é complicado mano, sistema de tráfego de veículo Você é doido Tem que ser tudo bem feito né, pra não ficar bugado Tipo O SEB se apressar, lançar pra nós aí né O jogo atualização com sistema de tráfego de veículo bugado A galera vai reclamar demais Tipo, os NPC ficam andando né Fazendo curvas, ficar batendo nas coisas assim Aí você vai ficar andando assim à toa né, batendo nas coisas Não, vai ser tudo bugado né Tem que ser andando tudo certinho os carros Os NPCs vindo assim ó Fazendo a curva certinho né Circulando o mapa por inteiro Que é um negócio complicado né Mas eu tô ansioso pra ver Esses personagens policial e o sistema de tráfego de veículo Então cara, tirando a dúvida de vocês aí né Pode esquecer Espera a atualização por enquanto Que não vai sair, beleza Essa era a dúvida do pessoal aí Ué, se eu não tira essa dúvida com o SEB né Ia ficar esperando a atualização até hoje Você é doido Porque a atualização do jogo ia sair completa tá Dia 29 ia sair com o que? Com o Santana É, os policiais né Aí o SEB lançou antecipado Por dois carros Não foi a S10 e o Santana E quer lançar os personagens de novo Junto com o tráfego de veículo né O sistema de carro circulando no mapa O sistema a galera tava pedindo bastante né Tá top né Tá top Não importa que o jogo já atualizou né Isso é o que é importante Só esperar Vim agora o sistema de tráfego de veículo né Olha aí ó Vamos curtir o mapa assim né Eu curti o mapa liso, puro né E daqui uns dias o mapa vai ficar ocupado Daqui uns dias esse mapa não tá vazio mais não Já pensou os NPC passando nessa rua aqui ó Os NPC passando nessa rua aqui ó Essa rua com a andulação doida aqui ó Olha aí essa rua aqui mano ó Acho que era uma sei lá Alguma escavação que fizeram aqui Ficaram a rua assim meio que afundaram Dando que nem chove aqui cara Cê é doida larga tudo aqui Não passa nem carro Nenhum o espaço aqui ó Tá vendo que tem uma barracona no meio ali ó Igualzinho quadrado pessoal Ficou top hein Vamos ali pegar um carrinho diferente Ah galera Ótimo final de semana pra vocês né Chegou o sabadão aí Ótimo sabadão pra geral E é isso aí cara Só ficar Na espera aí da atualização do jogo Que assim que sair tem vídeo no canal também Quando serve postar alguma novidadezinha né Algumas fotos dos NPC andando na cidade Vou trazer vídeo pra vocês também Vamos vir aqui ó Vamos pegar aqui uma parati velho Pegar parati 94 ó Parati zona 94 Calma aí calma aí Quero jogar só com os carrinhos antigos hoje né Só com os carrinhos antigos A parati 94 tá chava hein Só essas rodas que tá feio né Só essa rodinha tá feio na parati ó Bora arrumar aqui a roda dessa parati Que tá muito estranha né véi Deixa eu ver Colocar essa parati vermelha né Mas que vermelha fica top né Cadê o vermelho Isso vermelha é vida né véi Agora tem que ter uma roda pra essa parati velho Vou deixar uma roda assim mesmo branca ó Cadê, cadê Colocar a roda do Santana nela Fica top será véi A roda do Santana na parati Não fica muito feio né Tô querendo gripar pessoal Tá ruim véi C2 a gente tá cortando o vídeo da hora Fica tossindo ó Complicado C2 Deixa eu ver A roda nessa parati não ficou top não Mas esses carros assim não combina com essa roda não É minha opinião véi Tem que ser meio que uma rodinha antiga de época né véi Uma rodinha assim ó Cadê Mais preto fica bugado né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E aí vou botar um orbital Vou botar um orbital na parati A parati era a Vox Era a Vox Então o orbital vai combinar nela véi E essa aqui ó Essa aqui vai combinar também né véi Deixa eu ver se eu crescer o tamanho dela aqui ó véi Vou ver aqui Deixa eu ver aqui Rebaixa um pouquinho ó Cadê 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 a suspensão Suspensão da parati aqui ó Rebaixamento Aí ó Deixa assim ó Aí sim hein Da parati ficou top hein véi Ficou top assim né Minha opinião Vou tirar o seu filme ó Aí ó Lacrada a parati pessoal O somzão batendo certo né Olha a paratizinha galera Que louco hein Então é isso pessoal Quem tava aí esperando atualização né véi Ah vai atualizar essa semana Vai atualizar sábado, domingo Não tá O jogo não vai atualizar essa semana Não tem data pro jogo atualizar Só vai atualizar que não serve Conseguir deixar o sistema de tráfego de veículo 100% pronto né 100% prontinho Vai lançar pra nós Tá jogando aí Testando o sistema de tráfego de veículo né véi Andando com os policial também cara Vai ser top né Só aguardar pessoal Só aguardar né Não adianta ter pressa Pô serve lançar um negócio bugado né véi Quem não serve lança um jogo aí né Que tem um bugzinho Todo mundo cai em cima criticando Não sei o que Porque no BC com o jogo Cê está ligado Não é um trampo cara Que cê é doido Só quem faz mesmo Sabe o trampo que é Deixa eu ver aqui Um carrinho antigo Que eu me pego aqui véi Pega o Santana não véi Queria um carro do mesmo porte Do hatch né véi Deixa eu ver O Uno não véi O Fusca também não quero Eita mano Deu um branco ali na mente A Coimbosa também não quero Vou pegar essa velozinha antiga véi Essa velozinha quadrada Isso Tô jogando só com os antigos hoje né Olha essa velozinha do gás ó Cê é doido Colocar um branco nela aqui ó Vou deixar ela branquinha ó Deixar ela branca Com a roda orbital véi Deixa eu ver aqui Se eu consigo Deixar ela bem equipada véi Aquele golzinho quadrado Com a roda da Evoque véi Ficou diferenciado hein Falar pra vocês véi Calma aí tem que ter essa Essa esquinha aqui ó Pronto Cadê a roda orbital A roda orbital vou deixar a branca Cadê 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 a roda orbital Pra saber véi Roda orbital Roda orbital Roda orbital Roda orbital Pode tomar essa roda na salveira véi Tu é doido muito grande hein Ô louco tá até feio assim mano Muito grandão na roda né véi Vamos diminuir aqui o tamanho ó Vamos deixar um tamanho proporcional né Calma aí Deixa assim não Calma rapaz Aqui ó Suspensão tá bugada né Deixa eu ver Cor dessa veira Deixa meio que assim Um marrom né véi Olha um prato aqui ó Ah deixa assim mesmo Aqui Colé Procurar muita coisa não né Isso é o filme da salveira Transparente véi Transparente Vou só colocar um somzinho básico aqui ó Só pra dizer que tem som mesmo Alto falante Um negocinho básico tá ligado Negocinho básico ó Sem muito perrengue E aí pessoal Ficou top ou não E galera O videozão vai ficar por aqui beleza Conto com vocês aí na descrição do canal Se for um novo Deixa o likeão também E é isso aí Falou valeu Fui Ótimo final de semana pra geral Marcha na boneca E aí E aí